Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, ontem à tarde me ligou o secretário de Estado, doutor César Gruba, e eu pedi para ele fazer contato com o presidente da Casa acerca do projeto 139 de 2006, que foi protocolado no dia 26 de setembro. Ele não está em regime de urgência, mas é um projeto bastante importante porque é um projeto que visa a doação de um terreno anexo à delegacia regional. A Prefeitura está propondo a doação do terreno, e o secretário, doutor César, disse que tem já o recurso para a construção de uma nova delegacia. Todos nós sabemos o quanto essa delegacia é precária, e ele me pediu para que a gente conversasse com os vereadores, e eu pedi para ele fazer contato com o presidente, para que esse projeto possa vir à votação o mais rápido possível. O ano passado, o deputado Carlos, que é atualmente o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, e eu, e também o vereador João, fomos a Florianópolis, fomos no gabinete do secretário César Gruba, o secretário César garantiu que ele já tem o recurso para a construção, no entanto, o município precisa apresentar um terreno. A solução do terreno foi encontrada, no entanto, nós precisamos aprová-la, aprovar este projeto, para que o Estado possa dar andamento, sequência, para fazer, então, todo o procedimento para a construção da nova sede. Então, eu peço aos vereadores, à mesa diretora, o jurídico da Casa, para que dê agilidade a este processo. Presidente, eu peço que se dê celeridade a este projeto, para que o Estado possa, então, efetivamente, fazer os trâmites legais para a construção da nova sede. Obrigada.